Ah, uma vergonha, né? Até que a peça ofensiva transformou aí o goleiro da equipe, o Michael, né? Goleiro do ABC na principal figura em campo, pelo menos pelo lado do ABC, porque o Guarani não teve nenhum super destaque. Mas o time foi escalado errado desde o início, a defesa hoje uma peneira, o Pegorari pra mim tomou um frango no terceiro gol. Então, olha o que que é a cabeça às vezes equivocada de um treinador, sem querer fazer caixas bruxas aqui, porque se tivesse subido, Humberto Louser era o treinador que levou o time à primeira divisão e poderia ter levado ao título, como muitos de nós falamos aqui, que o Guarani não só brigava pelo acesso, como também pelo título da Série B. Mas veja o que que representa, às vezes, uma visão mal elaborada, uma leitura míope daquilo que tá acontecendo no jogo. A hora que ele tirou o lateral esquerdo, que inclusive era reserva, e fazia uma atuação discreta, só de fechar o setor, não tinha força pra atacar o Kaique Silva. Eu falei, olha, vou dar uma olhada aqui pra ver como é que ele vai arrumar, porque, né, ele tira o Kaique Silva, que é um lateral, e bota um centroavante. Ele já tava com cinco atacantes. Terminou com seis de novo. Ele não tirou os atacantes. Aliás, ele foi tirar lá no finalzinho, pra mim, de forma equivocada, um jogador que tava jogando bem, e tava, era o que mais incomodava a zaga do ABC, que é o Iago Telles. Esse ele tirou. Mas aí, quando ele tira o lateral esquerdo, que começou a partir do Kaique Silva, e bota o Bruno Mendes, que é centroavante de área, eu falei, e aí, como é que vai ficar a beirada? A beirada ficou com o João Vítor. No primeiro movimento, eu já vi o João Vítor caindo por ali. E aí, não contente com isso, ele tira o lateral do outro lado, que era o cara que tava arrastando a bola pra linha de fundo, fazendo os cruzamentos, levando o perigo, que é o Diogo Matheus. Tira o Diogo Matheus e põe o Regis. Aí ele empurra o Regis para dentro, e traz o cara da cobertura para a lateral direita, fazendo uma meia água ali entre um volante e lateral direito. O Anderson. Por quê? Porque o Matheus Bueno, ele já tinha tirado, que era o primeiro volante, e botou um meio, o Isaac. Até aí, correto. Aí sai o contra-ataque a 50, a 49, né? O jogo foi até 50. E quem é que vai cortar o contra-ataque? Quem é que era o último homem pra cortar, mas totalmente improvisado e desajeitado como lateral esquerdo? Quem é que vai dar o bote em cima do Anderson Cordeiro, que fez o gol, mas lá perto do meio campo? O João Vitor. Lateral esquerdo improvisado. Aí não pode. Não é um cara com cacuete de marcação. No máximo, recompõe, ajuda a cercar e tal. Deu o bote, se jogou na bola, não conseguiu desarmar, ficou caído, o jogador do ABC levou de vencida e segue com a bola. E encarou do meio de campo praticamente até na entrada da grande área. Quem é que tá acompanhando esse cara e dá o carrinho nele pra tentar cortar o chute? Tentar dar um carrinho e se projetar na frente da bola. Se jogou na bola. Pasmem. O Regis. O Regis era o último homem do Guarani. Onde que estavam os zagueiros? Acho que já tomando banho. Tanto o Lucão quanto o Alain Santos. Não é. Eles tinham descido pra uma cobrança de escanteio. E o Regis em campo, o Guarani teve quatro escanteios depois que o Regis entrou e todos eles, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, foram batidos pelo Gustavo França. Mas, cara, não tá tudo errado. A principal virtude do Regis não é a bola parada de quina, o escanteio, o tiro de canto. Ele não bateu nenhum. O Regis ficava na meia-lua sem força e sem intensidade pra tentar pegar um rebote. Nem na área ele entrava. Ah, se alguém tirar, cai aqui. O Regis chuta. E aí o Gustavo França bateu todos que ele pôde. E não aconteceu nada. Ah, mas o time criou. Criou. Criou algumas oportunidades. Mas foi... Mas foi um emaranhado. Mas foi uma miscelânea que não dá pra entender algumas coisas. Tô dizendo. Quem vai cortar o contra-ataque jogando de lateral esquerda e já estava lá fazia tempo, o atacante mais contundente que o Guarani tem, que é o João Vitor. Quando não joga o Bruno José. Pô, traz o cara aqui atrás. Tá bom. E aí quem é que tá fazendo o papel do volante do corte e do contra-ataque? Pra fazer, de repente, uma cobertura dos zagueiros que subiram pra cabecear no escanteio. O Regis se joga na bola, chega atrasado. E o Pegorari também cai com uma lentidão impressionante e toma por baixo da barriga. Pra mim, frango do Pegorari. Então, mesmo tendo criado, mesmo o goleiro do ABC tendo feito pelo menos três grandes defesas, temos que fazer justiça à criação de jogadas ofensivas do Guarani. Mas é muito pouco. Esse time ganhou três jogos até hoje. Hoje ganhou o quarto. Em trinta e seis jogos, o ABC conseguiu três vitórias. E vem aqui contra um time que ainda falava que eu não vou jogar a toalha, porque nós vamos até o fim. Só narrativa. Só narrativa. Só me engana que eu gosto. O ABC vem aqui e ganha o jogo. Três vezes na frente. A última, em cima da hora, praticamente a última bola do jogo, não deu tempo do Guarani tentar pelo menos empatar. Então, quando nós vimos Isaac e Regis no banco, ah, mas eles entraram. Mas entraram com a vaca já indo pro brejo, né? E o Isaac é que proporcionou a principal defesa do jogo do Michael. Pra mim, um milagre. Um grande milagre. Uma pancada do bico da pequena área lá do esquerdo de ataque no gol dos portões principais. Criou alguma coisa ofensiva? Claro que criou. Mas é muito pouco. Agora, um time que precisa dos três pontos pra tentar chegar vivo na última rodada com pouquíssimas chances toma três gols. Acho que o ABC não marcou três gols em nenhuma rodada do campeonato. Uma atuação desastrosa da zaga do Guarani e do goleiro do Guarani. Então, que me perdoe, Humberto Louza, monta de saída com Gustavo França, João Vitor, Dereck e Iago Teles, quatro atacantes e com dois volantes e nem um meia e com dois meias no banco. E aí, quando começa a mexer, tira a lateral esquerda, põe centro avante, tira a lateral direita, põe meia, tirou Matheus, Diogo Matheus e põe o Regis, tirou o Kaique lateral esquerdo, botou o Bruno Mendes e foi por ali que o Guarani tomou o gol da derrota. Então, eu não quero aqui fazer caixa às bruxas, o culpado foi exatamente o senhor Humberto Lula, nada disso. Não vou ser oportunista nesse nível. Mas ele já vem em algumas rodadas, como aconteceu também contra o Criciúma, terminando o jogo com meia no banco e com seis atacantes e um volante, volante de contenção, ele já vem nas últimas rodadas com muita dificuldade para fazer uma leitura correta, para fazer uma leitura acertada. E hoje culminou com aquilo que ninguém esperava, nenhum de nós aqui. O empate já seria uma tragédia. E o Guarani ainda se dá o luxo de tomar um contra-ataque na última bola do jogo, todo desarrumado, com o Regis de último homem defensivo, com o João Vitor de lateral esquerdo e com o goleiro falhando e toma o terceiro gol. Fim do mundo. Salvo e exceto algumas, três ou quatro jogadas ofensivas de qualidade e o Guarani fez dois gols dentro do jogo, jamais poderia tomar três gols num time rebaixado com tanta antecipação e que chegou hoje a seu 25º ponto em 37 rodadas. Jamais o Guarani poderia ter essa desarrumação, essa desatenção e tomar três gols dentro de casa de um time tecnicamente tão fraco. Então, melancólica a participação do Guarani nas últimas sete rodadas sem vencer e culminando com este imenso vexame de perder dentro dos seus domínios, decepcionando sobremaneira os seus 3.089 torcedores que foram ao brinco tomar muita chuva e sair extremamente irritados com uma atuação abaixo da crítica, ridícula e abaixo de qualquer tradição dessa camisa campeã brasileira Edu Pinheiro.